Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar essa chacrinha aqui, olha que belezinha. Uma casa de tábua, pomar, muita água, uma granjinha de porco, um lugar muito tranquilo, a uns 20km da cidade. Gente, se inscreva no canal, dá aquele like e eu gostaria de saber de onde vocês estão assistindo esse vídeo, que parte do país ou fora do país. Escreva no comentário que eu desde já agradeço. Então pessoal, essa estrada aqui, é que dá acesso à cidade, Pinhalão, Ibaiti, Ibaiti dá uns 20km da cidade, e Pinhalão vai dar uns 22. Aos 10km de Lavrinha, Lavrinha é um lugar muito bom, é uma estradinha cascalhada, aqui, ali em cima passa a ONU de estudante, na estrada de cima ali, aqui é a chegadinha da chacra, uma chacra com bastante fruteira, laranjeira, goiabeira, abacateiro, aqui já dá acesso aos vizinhos, tem bastante vizinho, tem gente que quer ver e compra, tem medo de ter vizinho, desculpa, de não ter vizinho, ali em Caiado, tem bastante gente morando aqui. Um lugar que dá uma vista muito bonita, aqui ó, vamos para as laranjeiras, aqui ó, pé de manga, esse ano o projeto não produziu. As laranjeirinhas, aqui, tem vários pés de laranja aqui ó, daqui a pouco começa a florar dela, esse aqui é um pé de pêssego, pelo jeito, é pêssego mesmo, tem um aqui, só que ele deu uns probleminha pelo jeito aqui, só para passar um cobre, olha as laranjeiras aqui ó, já tá, aí já estão com laranjeirinha, laranjinha, ó que belezinha, muito boa, então tem vários ali, mais um pézinho de abacate, uma abacateirinha ali, mais outro pé de laranja e outro, tudo em roda da casa aqui ó, facinho de cuidar, aqui é um lugar tranquilo, lugar onde o povo é muito amistoso, muito bacana, e ali é a casinha, uma casinha de tábua bem arrumadinha, quem gosta a vida sempre no campo, excelente, aqui ó, pomar, lugar muito gostoso, aqui a parte da frente da casa, agora vamos dar licença, vou chegar, aqui é uma varanda, aqui tá só o dono da casa, a esposa mora em Curitiba, mas é isso que ele tá querendo vender, para ficar mais perto da esposa, aqui tá meio longe, ó você vê, uma sala bem grande, aqui é uma sala cozinha, é, é chamada americana, ó um forninho de lenha aqui, a pia, bem organizadinha a casa aqui ó, ponto para chegar e morar, daí tem quantos quartos? Três quartos, três quartos, ó ó, três quartos, ó aqui é o corredorzinho, banheirinho, a direita aqui é um banheirinho, ó, banheirinho bem ajeitado mesmo, aqui é um quartinho, esse é o quarto da bagunça, como ele falou, aqui é mais um quartinho aqui, do casal, tudo bem amadinho, bem sarrafiado, e aqui é um, ó, é outro quarto, é aqui, para ser estreito aqui, mas ele é grandinho aqui, ó, tem um pé direito aqui, de dois e dois e vinte, dois e quarenta mais ou menos, dois e quarenta, ó, você vê, piso cor madeirada, e aqui é outro tipo de piso, a maioria do piso é ser madeirado aqui, ó.